O Beto está nesse momento lá no setor do Departamento de Esportes da Prefeitura, da Secretaria, porque vem aí o primeiro campeonato brasileiro de tchoc-ball. Isso. Você acha que por esse corpo atlético que eu tenho, eu seria um bom praticante de tchoc-ball? Claro que sim, Daércio. Como todos. É o esporte do amor. Opa! É, então não. É, então não. Bom, rapaz, nós estamos já aprovados pelo Departamento Médico, liberados, e nós não queremos ficar no banco de reserva não, né? Nesse caso, nós queremos jogar. Me diga o que é isso aí, afinal, Beto, entre os entrevistados, que eles expliquem melhor o que é, até porque vem aí um campeonato dessa modalidade. Pois é, e pela primeira vez, né, o Matão será sede do Campeonato Brasileiro de tchoc-ball, presença de várias equipes, acontece no próximo dia 2 e 3 de setembro aqui em Matão. Enquanto a gente vai conversar aqui com a professora Vanessa, que foi ela quem acabou trazendo essa modalidade para Matão ainda em 2014. E desde lá a gente vem falando, né, sobre esse esporte. É um esporte que muita gente não conhecia a partir de 2014, começou a conhecer aqui em Matão, e vai conhecer mais ainda a partir desse Campeonato Brasileiro. Rodrigo Pedrassori também está aqui com a gente, o Mingorance também. A gente vai bater um papo, porque esse Campeonato Brasileiro de tchoc-ball tem apoio também da Prefeitura. Vamos falar com a Vanessa. Enquanto a gente conversa com a professora e com o pessoal aqui, a gente vai mostrar para você que ainda não conhece o tchoc-ball, de que forma que ele é jogado, né, e vamos conversar com a Vanessa aqui. Bem, Vanessa, é um importante campeonato que vai acontecer aqui em Matão, para divulgar ainda mais esse esporte que pode ser praticado por qualquer pessoa, né? Bom dia. Bom dia. Isso, é um esporte que pode ser praticado aí por todas as faixas etárias, inclusive de forma mista, né? Então, homens e mulheres podem praticar juntos. Vamos receber aqui esse Campeonato Brasileiro, adulto, né? Mas temos outras edições desse campeonato. Então, ele acontece ainda em setembro na categoria juvenil. Então, depois, crianças a partir de... No sub-13, sub-15, sub-18. O Master também joga. Então, os mais experientes aí, acima de 40 anos, jogam também de forma mista. Então, com isso, é um esporte muito inclusivo. Por isso, reconhecido pela ONU como esporte da paz. Por isso, reconhecido pela Unesco como esporte para todos. Bem, Vanessa, a tabela acabou de sair, né? Você disse que nem deu tempo ainda de dar uma olhadinha como é que o Matão está, em que grupo vai ficar, quantas equipes vão participar desse Campeonato Brasileiro, que vai acontecer lá no Caju. Caju tem várias quadras, né? Então, ele vai acontecer lá. Quantas equipes participarão? Isso. Então, são 15 equipes participando. Na chave masculina, são 10 equipes. E na chave feminina, 5 equipes participando. Dessas equipes, então, nós estamos recebendo atletas de Santa Catarina, Rio de Janeiro, Campinas, Sumaré. Estamos recebendo várias equipes de São Paulo. E nós, aqui de Matão, temos três equipes. Duas equipes masculinas e uma equipe feminina. Bem, para você que está acompanhando pelo rádio, eu vou explicar mais ou menos aqui. O Chuck Ball, ele consiste, para as imagens, eu vou relatar as imagens, por exemplo. É um gol, né, de pequeno pote, um gol que é utilizado aí em futebol de terra. Ao contrário, com uma rede, a bola é lançada naquela rede por uma das equipes, um jogador de uma das equipes, e o outro jogador, se pegar essa bola, depois de lançada nessa rede, ele marca o ponto. É um esporte que movimenta muito, é preciso estar com preparo físico em dia para disputar, por exemplo, um campeonato brasileiro como esse. Mas é um esporte que não tem aquele contato físico, né? É um esporte de rapidez, agilidade e força física. Isso, exatamente. É um esporte muito ágil, né? Não tem o contato físico, é proibida a obstrução, né, do atleta, da bola, mas é muito ágil porque você pode atacar dos dois lados, né? Então, essa espécie de gol, como você fala, né, tem o nome de quadro de remissão. Então, você ataca a bola nesse quadro de remissão e ela volta para a quadra, né, ou o atleta. Então, o objetivo é você fazer a recuperação dessa bola, se não é ponto. Então, com isso, como pode atacar dos dois lados, o esporte, ele fica muito dinâmico, muito rápido, né? Então, precisa realmente de um preparo físico aí, precisa do preparo físico em dia. Bem, esse campeonato vai acontecer nos dias 2 e 3, né, lá no Caju, tá? A entrada, alguém vai precisar pagar, vai ser franca? Fala dessa parte pra gente, Vanessa. Isso, 2 e 3, então convido toda a população, a entrada é franca. É muito importante, né, o apoio da comunidade toda, né, da nossa população, prestigiando esse evento, apoiando o evento e conhecendo também a modalidade, né? Eu acho que o esporte cresce quando as pessoas conhecem, praticam, se interessam, vão apoiar. Então, é só estar lá presente. A gente acompanha o Tioquibol já há algum tempo, desde que chegou a Matão aqui, fizemos algumas matérias. E nós temos, como em toda modalidade, né, o futebol teve aí Pelé, tem Messi, tem Ronaldinho, tem Cristiano Ronaldo. E o Tioquibol também tem o Pelé do Tioquibol, né? Ela estará presente aqui. Ah, estará. Eu falo que, né, todo mundo tem aí suas referências no esporte, né? E a equipe matonense tem, né, a equipe da Arma tem um carinho enorme por um atleta em específico, tem por vários atletas, mas tem um carinho específico aí pela atleta Débora Pinheiro, que é atleta da seleção brasileira, feminina. É uma referência para a equipe da Arma, para os meus meninos e meninas. E ela estará presente, acabou de voltar do Mundial, assim como muitos outros atletas que acabaram de voltar do Mundial lá em Praga, na República Tcheca. Tem outros atletas da seleção que estarão presentes, técnicos da seleção brasileira. Mas a Débora, que tem todo esse carinho especial, que a gente considera a madrinha aí da equipe da Arma, ela estará presente aí, abrilhantando ainda mais o evento. Então, um motivo maior para que todos prestigiem aí e conheçam esse campeonato, que é um campeonato de alto nível, viu gente? Venham conhecer aí o esporte. Legal, é para você que está acompanhando com a imagem, a gente está mostrando o que é o Tio Kibol. Troca de lugar com o Rodrigo. Deixa eu bater um papo com o Rodrigo Pedrassola, diretor de esportes da Secretaria de Esportes aqui de Matão. É importante, né, que essa modalidade tenha esse apoio da Secretaria de Esportes, da Prefeitura, porque é uma modalidade que pode trazer muitos adeptos a esse esporte. Rodrigo, bom dia. Bom dia, Beto. Bom dia a todos. Eu, particularmente, também já conheço o trabalho da Vanessa há alguns anos aí. Conheço o esporte, né? E realmente é um esporte que a gente... É um olhar da Secretaria, um olhar do governo. Não só do óbvio, vamos dizer, né, Beto? Aqueles esportes tradicionais. Então, a gente precisa, para poder incluir, a gente precisa conhecer. Sem isso, não é impossível haver a inclusão. Então, é um esporte bacana, é gostoso, é praticável. Eu, como professor de educação física também, já usei dessa modalidade com meus alunos. É bastante dinâmico, as crianças gostam. Então, realmente, é isso. Quando a gente ficou sabendo, a gente ficou muito feliz da possibilidade de Matão sediar o Campeonato Brasileiro. E, desde o início, o prefeito, o nosso secretário José Orlando não mediram esforços. Que é para a gente ir atrás de tudo, conseguir fazer a melhor forma possível de receber todos esses atletas. Atletas de nível, como a professora Vanessa colocou aqui. Então, Matão tem um gabarito para isso e a gente, com certeza, vai fazer um grande evento. É, porque Matão vai receber muita gente, né, que vai disputar esse campeonato, que vai acompanhar esse campeonato. Então, por isso, que esteja tudo em ordem aí, Matão tem competência para isso, né, e tem locais também para que isso aconteça. Exato. A gente tem uma infraestrutura invejável mesmo. São os equipamentos públicos aí, Beto, que a gente conhece a região toda, conhece o estado. Você vê, no próprio Caju, são quatro quadras, né, que estarão acontecendo jogos simultaneamente. Isso facilita muito a logística da organização. Realmente, a gente fica muito feliz em poder sediar mais um evento desse. Tá certo. O Diego foi quem se esforçou também aqui na Secretaria. Vem cá, Diego. Fica aqui do meu lado. Também se esforçou e muito aqui para que esse apoio acontecesse e esse esporte seja cada vez mais divulgado em Matão. Porque é um esporte gostoso, né? Quem está acompanhando com imagens pela TV está vendo, quem for acompanhar o campeonato está vendo. É um esporte que, com certeza, vai trazer mais adeptos a partir desse campeonato que será disputado aqui em Matão. Bom dia, Beto. Bom dia a todos. Com certeza. E movimenta não só o esporte, mas também a economia do município, né? Porque temos hotéis, restaurantes, enfim. É uma grande atração e estão todos convidados. Dia 2 e dia 3, lá no Caju, eu acredito que vai ser um belíssimo evento. É, com certeza. Então fica o nosso convite aqui. Vem cá, Vanessa. Vamos reforçar esse convite aqui. A Vanessa, que além de tudo é técnica, né? Das equipes do Dharma, que vai representar o Matão. Boa sorte das equipes e faça mais uma vez o convite aí para que o público compareça e prestigie esse esporte. Isso. Dia 2 e 3, então. Espero toda a população matonense, né? Para conhecer o esporte, para prestigiar os nossos atletas, né? São 3 equipes, 2 equipes masculinas, 1 equipe feminina e também prestigiar os outros atletas, né? Que vêm de tão longe aqui para o nosso município. Então, estão todos convidados. Quantos atletas mais ou menos vai receber Matão? Mais ou menos 150 atletas e aí vem os familiares também, em torno aí de 170, 190 pessoas. Legal, então, hein? No próximo final de semana, não nesse agora, no outro... Nesse final de semana, nesse final de semana, dia 2 e 3, sábado e domingo, lá no Caju, nas quadras do Caju, a entrada é franca, vale a pena você conferir. É um esporte gostoso de se ver, é um esporte bem movimentado e vale a pena você conferir. Se você ainda não conhece, conhecer esse esporte. Tenho certeza que, a partir desse campeonato realizado aqui no Matão, muitos adeptos aí vão gostar do Chucky Ball e começar a praticar esse esporte, o esporte da paz, como diz a ONU.